Eu vou sair aqui do Brejo Velho e vou para o sítio Malhada. Chegando lá, eu vou mostrar o sítio para vocês. Este sítio fica em Salauá, Pernambuco. E ele está à venda, interessado, é só olhar o contato na descrição do meu canal, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todos os meus vídeos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O sítio é bem grande, é 20 hectares e eu estou filmando só um pouco, porque esse horário o sol está bastante quente e quem se interessar é só ligar e quiser ver pessoalmente o sítio, é só entrar em contato e é só vir aqui junto com o proprietário. Eu vou arrudiar por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe, ativa o sininho para receber todos os meus vídeos. Até a próxima, valeu!